Bem com vocês, espero que sim, Felipex na área Pessoal, vamos aqui jogar Mobile Legends Eu estou um pouco mais avançadinho aqui, joguei umas partidinhas Fiquei bastante coisa Não estamos coletando aqui as coisas Meu Deus, chega a travar o som Deixa eu ir um pouco Agora vamos ver o que tem nos eventos Nossa, que coisa chata aqui Legal Não, não, não Chovei primeiro Quase que eu fui Aqui, preparação Opa, deixa eu me ler aqui Opa Vamos aqui no clássico Meu Deus Tá, né Cadê? Acho que eu tenho a skin dela Aqui, ó Daí sim, hein Tá, ok Não quero saber Meu Deus Agora que deu Agora que deu pra ver Tava tudo bugado É, isso aqui mesmo? Isso aqui? Ai Hum Vamos ver cadê eu Ó, tá aqui, ó Tem muitos personagens que... Tem muitos personagens que... Tem muitos personagens que... Vai Carrega Esperando Carregando Loading Oh, finalmente deu Então, hein Ah, ela ficou invisível Tem muitos personagens que... Tem muitos personagens que... Bem, vamos lá Tchau, tchau. Eita, nóis, vou morrer. Ó o bicho vindo, moleque. Eita, eu consegui. Eita, nóis. Ó o bicho vindo, moleque. Que? Neutralizado. Nossa, cheguei a cuspir. Na tela sem querer. Tá, morri uma vez. Só pra dar um desce mesmo. Ah, eu vou colocar o terceiro. Eita, nóis, morri. Nem vi onde eu tava indo. Nós estamos ganhando, nós estamos ganhando. Vamos lá. Vamos lá. Não, vamos pegar esse bichinho aqui, moto. Eita. E o trompo me busco mais fraco. Sabe, eu pedro com um pouco de dinheiro mesmo. Eita, eu pedro com um pouco de dinheiro. Eita, eu pedro com um pouco de dinheiro. Eita. 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 Gostei. Ai, por que eu fiz isso? Gostei dela porque ela tá aqui muito longe. Literalmente muito longe mesmo. Eita. Gostei. é chata? Ah! Pelo menos consegui matar um. Nós estamos ganhando. Nós estamos ganhando, né? Vamos para essa luta de cá. Tem uns inimigos vindo pra lá. Ah, não. Eita. Desenco. Ah, não. Arribaixo feio. Ah, tá, só quero brincar um pouco Se você quer brincar, ok? Não deve ter feito isso Bem na última Eita Pessoal, se vocês gostaram do vídeo Deixem seu like Se não for esquecido de se inscrever no canal Pessoal, se vocês gostaram do vídeo Deixem seu like Se não for esquecido de se inscrever no canal E compartilhe com seus amigos E até a próxima Tchau